E hoje pela manhã, Dilma Rousseff participou da formatura de diplomatas, também em Brasília. A presidenta voltou a defender a democracia e destacou a necessidade de se aceitar a decisão das urnas. A presidenta participou da formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. Em discurso aos recém-formados, Dilma disse que o Brasil só é respeitado no exterior porque respeita a soberania popular. O Estado Nacional Brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Essa soberania significa submissão à vontade geral expressa nas urnas. Dela depende o cumprimento do programa econômico, social e político de mudanças que a sociedade escolhe sistematicamente de quatro em quatro anos. Dilma também falou sobre a importância da democracia nos outros países da América do Sul e disse que a integração desses países só foi possível com a derrota das ditaduras no século passado. A presidenta disse que a democracia é cada vez mais possível porque foi empreendido nas últimas décadas um forte processo de redução das desigualdades e de inclusão social.